Meus amigos, estou indo aqui mais um jovem Rangel Até a casa da nossa amiga Pichula Mas você já conhece a Pichula? Ou não? Eu acho que aqui eu vi ela uma vez na casa da... Ah sim, na casa da mãe dela, né? Isso, exatamente Pois a Pichula, que durante o período do inverno A casa dela ia caindo por cima da família dela Ia caindo com ela dentro A casa começou a desmoronar uma parte Aí a casa ficou mesmo sem segurança Aí o que que acontece? Tiveram que sair imediatamente Foram pra uma casa emprestada E isso foi quando? Esse ano ainda? É, foi no último inverno, viu? Rapaz No ano passado ocorreu isso Uma situação muito séria Aí ela me viu passando e viu que eu estava gravando esse tipo de vídeo Um vídeo pra ajudar as pessoas E me pediu que eu gravasse a história dela Então agora estamos fazendo todo um acompanhamento Pra gente ver a situação No futuro ela vai construir uma casa nova Uma casa de tijolos Então a gente está Ajudando ela Pra que tudo dê certo E a casa dela é essa daí, viu? Angel Essa aqui que tem um gato Essa daí que o gato está subindo ali na parede, gente Olha Que coisa O gato é ligeiro E a casa já foi inclusive até um pouco reformada Pra poder aguentar Esse período que ela está vivendo ali, viu? Vamos ver como é que ela está Vamos ver se ela está em casa O que eu estou vendo está tudo fechado Mas pode ser que ela esteja lá pelo quintal Pode ser Bom, Angel Estávamos certo, viu? A pichula estava ali Na casa de algum amigo Algum parente aqui da região Está bem ali ela E ela já vem sorrindo, viu? A pichula aqui é alegria Demais Estava lá no comércio Ah, estava no comércio comprando o almoço É um quilo de arroz, um biscoito Pra gente tomar café É uma calabresa Ah, isso daqui vai ser No caso, a sua mistura de hoje Sua comissão vai ser essa daqui É uma calabresa da Percel Que é o que eu tinha Só tinha só Dez reais Aí já foi lá no comércio Os dez reais já Veio todo dentro de uma sacola Oi? Os dez reais? É, mas está servindo Vai ser bom Pra alimentar as suas crianças, né? Aí sim, aí tem um feijão ali Eu já cozinho o feijão já Pois, minha amiga pichula Eu queria mostrar a sua casa novamente Aqui para os nossos inscritos É, só está meio bagunçado Que eu não ajeitei ainda Mas vamos embora Pois é, mas é assim mesmo A vida de uma mãe Ainda mais trabalhadora igual você Não tem como deixar tudo Cem por cento organizado, né? Tem não Quando está organizando uma coisa A outra já está faltando E por aí vai No porção, ele é automático, não tem? Ah, é? Esse portão aqui tem biometria Tem sim, só abre como é digital Olha a cat A cat parece que já está mais gordinha Parece que a ração dela já está acabando Olha, gente Aquela cachorrinha lá que a gente gravou Que a nossa amiga Maria Fernandes Dos Estados Unidos Mandou Dar ações para a gente comprar a ração Ela já está engordando um pouco mais Que antes, hein, Rangel? O cachorrinho estava mostrando as costelas, viu? Estava, né, pai? Estava magra Pensa numa cachorra magra Agora já melhorou um pouco Está melhorando Está melhorando e com fé em Deus Ela vai ficar bem gordinha Vai dar certo Essa aqui é a minha casa Está bagunçada ainda Mas vamos entrar nela, né? É assim mesmo Pois é, eu estava falando para o Rangel Que o seu sonho é ter uma residência melhor É, sim Compreender, eu vou conseguir Por isso que a gente está lhe ajudando Através do canal Fazendo esses vídeos Você já recebeu algumas doações em mãos, né? Várias doações para poder Já ir utilizando na vida Mas, Rai, eu não tive Ainda tempo de ir buscar E também ter um transporte, né? Para poder ir na cidade buscar Mas essa semana eu creio que eu vou Pois é, que o nosso amigo Ele ajudou Foi através do canal As Aventuras do Professor Arnaldo Que ele conheceu o meu canal E decidiu lhe ajudar, né? Com aqueles exames Chegaram numa hora certa, né? Sim E eu agradeço muito E aqui é o quarto do menino Não olha a bagunça não Porque é menino, viu? É, é verdade Se quiser filmar não tem nada não Mas pode filmar É por causa da bagunça Está muito bagunçado E que chula E como é que você está de comissão? A minha comissão De alimentação Eu vou mostrar aqui, ó Né? Questão de... Né? Porque a gente está fazendo Juntos para poder É... Que a gente tem que se esforçar Para realizar o sonho, né? É A minha comissão só tem Só esse feijão aqui, só Até agora E açúcar É o que está dentro do forno É, e a massa de arroz é essa? De arangel A massa de... De cuspuí Aí eu vou... Aqui foi o dinheirinho Aqui foi o dinheirinho das castanhas Que eu ajuntei dos cocos Que eu quebrei Porque eu estou quebrando coco Aí mais tarde eu vou ajeitar a casa E eu vou quebrar coco Está certo E com fé em Deus Você vai conseguir seus objetos Sim, mas eu sou feliz Porque eu tenho força e coragem Para poder estar quebrando coco Juntando castanha, né? Todo dia eu quebro coco Mas eu vou quebrar de meio dia à tarde Eu quebro Três, cinco quilos Aí eu vou vender Comprar uma coisinha que falta Ter sabão para largar a roupa também Né? E aí é desse jeito Mas a gente tem que ser feliz Com a vida que a gente tem É verdade E o importante é que você vai Conseguindo viver Vai passando Mesmo com a... Eu consegui com a... Com a Madinha Que ela tinha rogado lá fora Eu pedi o fogão ela, né? Aí esse botizinho aqui Meu... Meu vizinho emprestou Mas ainda falta encher também Mas eu vou conseguir É importante ele estar funcionando, né? Tem um pouco de ferruz Mas acredito que ele funcionando Tudo direitinho Funciona, sim É o que importa Ela diz que funcionava Quando ela jogou fora E aí eu não gosto de ver As coisas se instruindo E eu também não tinha Nenhum fogão E eu peguei para mim Mas da vista que ele estava Ele até é limpo É porque eu não dei uma limpeza Nele hoje ainda, né? Depois você passa na pintura nele Ah, pronto Fica novinho É, sim Estou mandando botar Uma mola boa aqui também E é isso A gente tem que ser feliz Com a vida que a gente tem hoje Né? Na verdade, na luta Como é que está A sua luta ali na quebra de coco? Você já ajeitou uma casinha ali? É, só falta cobrir Minha casinha Mas vai dar certo Vai sim O tempo dela está muito desgastado Mas é devagar Tem a sombra No lugarzinho Onde você está quebrando coco É aqui Está bom demais É sim Mas só que Quando é de meia-dia-tarde Nessa hora Eu tenho que botar Aquelas paia que estão ali Fazer sombra de lá para cá E quando é de meia-dia-tarde É de lá para cá Dali para cá Ah, está certo Aí tem coco mais ali fora Eu ainda vou botar Está pronto Mas eu todo dia Quebro um bocadinho É porque você está Você também acredita Que pelo que eu já vi Até os amigos já viram também Em outros vídeos Você é muito habilidosa Aí rapidinho Quebra muito os cocos, né? É Se eu for quebrar o dia todo Mesmo se eu não tivesse A luta de casa E meus filhos fossem grandes Assim para me ajudar A limpar a casa E fazer tudo um pouco Do jeito que eu faço Eu creio que eu quebrava Dez quilos Todo dia De manhã para meio dia E você começou a quebrar coco Com quantos anos de idade? Seis anos A minha avó Foi minha avó que me criou E ela me ensinou É cuidar de roça Eu comecei dos dez anos Que eu era acostumada A cuidar de roça De roça com a minha avó Porque Assim, cuidar assim A partir de fazer as cunhara, né? Que tocava fogo E plantar tudo Era eu com a minha avó Eu sei fazer tudo um pouco mais Então começou ainda criança Já foi ensinada O que é o certo, né? Aqui eu estou procurada Que eu Já sou mais acostumada Assim com roça Eu vou tampo um buraco Aqui, tampo ali Tampei agora na semana Bem os três Mas abriram um ali já Mas aí De tardezinho Eu tampo de novo, né? Que a minha seca É desse jeito E já tapou Os pés deles Dos pau Faz tempo essa seca Mas é assim E aí também os animais Eles mexem muito Uma hora ou outra Eles sentam Mexem Olha o jeito do meu cercado Ali tudo Buraco É só dos pau Que eu estou com medo De derrubar Até a casa também agora Porque fica Eu faço o reto direto Mas aí eles Mas é mais que a casa antiga Você até deu uma reformada Depois daquele episódio Eu estava dizendo para o Rangel Você estava com suas crianças Dentro de casa Durante o período da chuva E a casa começou a cair Sim Imagine só a preocupação O medo Desespero demais Eu não desejo isso para ninguém É ruim demais Mas agora eu durmo mais tranquilo nela Que agora também eu estou pensando De pedir assim Uma ajuda assim Para mim Umas coisas Me fazer um bingo Para poder cobrir ela, né? Que agora no inverno Eu acho que essa coberta dela Não aguenta E mais não é do lado Que eu durmo Mais é do lado dos meninos Aí Ah, então você quer fazer um bingo Uma rifa Para cobrir a casa de palha É, porque para tirar as palhas hoje É caro demais E também para poder botar Ela tem que ser no carro E não é muito pesta Que as palhas Quando é para tirar, né? Tá certo E vai dar certo, viu minha amiga? Com fé em Deus Com muito trabalho Que é o que você vem fazendo Diariamente Você e sua família toda Tudo dará certo, né? É para a gente construir um sonho Dizer assim Nós vamos construir um sonho E levantar uma casa boa A gente tem que ir Passar por vários Vários obstáculos, né? É como agora E com muita paciência E muita paciência Porque se não for Desiste logo Aí não dá certo Se desistir na primeira tentativa Que não der certo Não vai para frente o negócio É tentar e tentar É tentar de todo Até conseguir É Porque você desistindo Não tem como Não é, pichula? É Tem que ter garra Determinação Para correr atrás do sonho E realizar E nós vamos conseguir Com fé em Deus Que Deus é maior Esse daí, pichula E esse foi o vídeo Que eu vim gravar hoje Com você Eu só agradeço A recepção de sempre A alegria É sim Que você é uma pessoa Que para mim Transmite muita Tranquilidade e felicidade Obrigado Obrigado a todos Que estão me vendo Assistindo A qualquer momento Muito obrigado Para mim ainda é bom dia Mas para quem me vê Meu dia é boa tarde Tarde, boa tarde De noite, boa noite Pois é Pois então Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau